E não vou descer uma freguessia inteira, mas se calhar mais de metade. Mais de metade da freguesia, sim. A minha família toda, por exemplo, toda a gente trabalha na vida da pesca. Desde a novinha, sempre vi mulheres a trabalhar na vida do mar. Eu tenho 37 anos, como já disse, e sempre me lembro das mulheres aqui trabalharem, fazerem gamelas, isquearem, fazerem isca. Sempre foram mulheres guerreiras, lutadoras, e isso orgulha-nos bastante. Muitas vezes, às 6h30 da manhã, eu, por exemplo, levanto-me e vejo muita gente lá embaixo no terreiro, se a faz já aparelho às 6h30 da manhã. E em gamelá, 8, 9, e aquilo é o dia todo, até às 10, 11 da noite, e muita gente faz até mais tarde. Até há uma, duas da manhã. Gamelas. Que é estas pessoas que conseguem fazer mais de 40 gamelas. De caso das gamelárias, vem para o porto para as iscadeiras ou os iscadeiros iscarem, que é o tal de meter o uísque no anzol para poderem depois ir para o mar. Há barcos que vão por dias, mesmo dias, talvez por uma semana. Há barcos que levam 30, há barcos que levam mais, por exemplo, os que vão por mais dias para o mar. Por exemplo, por três, quatro dias levam dois, três lances. Cada lance, por exemplo, pode ser de 30, pode ser de 40, pode ser de 50. Por exemplo, eu tenho quase a certeza que há barcos aqui no porto que podem levar até 160 gamelas para o mar. Uma gamela, isso é assim, há barcos que pagam a 2 euros e há barcos que pagam a 1,5. Mas é assim, o barco que paga a 1,5, as gamelas não são muito grandes, porque há gamelas maiores. E o que paga a 2 euros são as gamelas maiores. Dá trabalho, a gente acha que é pouco, mas quando eles nos vão pagar é que a gente fica assim naquela, epá, valeu a pena. Muitas vezes uma pessoa pensa, ah, eles trabalham na vida de má, na vida de má, olha, é uma vida como as outras, mas não é. É, é uma vida complicada, tu queres-te ficar a casa, tu não podes ficar a casa, não podes, não consegues, não consegues mesmo. Ficas com a casa arrevejada, pronto, se tens filhos, vais-te entrando ali organizando as crianças, mas tu tens que focar naquilo que estás a fazer. Eles vão para o mar, eles vão, não sabem se voltem. Acho que é um trabalho muito arriscado e é um trabalho que não é muito valorizado. Eu acho que devia ser mais valorizado, a arte da pesca, acho que devia ser mais valorizado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.